É isso aí meu povo, estamos aqui mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Perecão e hoje eu tô com esses três meninos e olha que moral, eu não estou ficando velho, eles estão. Eu vi os três, né, nascerem, crescerem e hoje se tornarem esses grandes cidadãos que pra nossa felicidade são cidadãos do samba também. Aqui ao meu lado o Samuel, não só do samba, mas da música. O Samuel, que dá pra ver pela cara dele de quem ele é filho. Me liga! Isso, Samuel, filho do Krigor. Ao lado dele o Clayson, que é filho do nosso, meu parceiro, do meu diretor musical, Isarias Marcelo, para de se apresentar, diga aí. Olá, sou o Clayson. É isso aí. É isso aí. Do lado dele, aquele menino chamado Lucas Morato. Lucas Morato, menino do Olá. O papo hoje é perguntar pra eles um pouquinho como foi o crescimento deles, né, como foi a infância, a adolescência deles e eles participando, né, da vida artística dos pais. Primeiro, Samuel, fala você, como foi pra você e diga a sua visão, né, de crescer nessa atmosfera e hoje você ser, né, tá trilhando a sua história também, pra quem não sabe, ele tá fazendo um disco novo, bem legal. E aí fala um pouco aí. É, eu acho que Pagodeiro é bem legal esse negócio, porque muita gente acha que, assim, filho de Pagodeiro tem que saber tocar um pandeiro, um tantã. Aí tem até uma história bem engraçada, que eu tava no colégio e foi um grupo de capoeira, assim, né, aí eles iam chamar alguém da plateia pra tocar pandeiro. Aí falaram, quem sabe tocar pandeiro? Aí o pessoal começou, é, Samuel, Samuel. Aí o cara chegou pra mim, aí eu, não sei tocar pandeiro. Aí, como assim você não sabe tocar pandeiro? Eu falei, não, não sei. No mundo da música, assim, quando você tem uma influência em casa, você não consegue sair, né, você pega muita coisa que você não aprende, assim, em cursos e tal, é da vivência, né. Cleiton, pra você, como é? Então, é uma experiência diária e incrível, né, porque mesmo que não fôssemos músicos, a gente já estaria nessa atmosfera, mas, consequentemente, somos também, né, e viver, estar nessa atmosfera desde criança de gravações, de ensaios, de show, tem uma parcela incrível, assim, na realidade, acho que toda ela na nossa formação de músico, né. Eu tendo meu pai, um mestre, né, tanto produzindo, quanto arranjando, quanto executando, e agora mais velho, a gente vai criando cada vez mais, a gente vai tendo uma visão mais crítica, mais séria do que das coisas que estão acontecendo na realidade, musicalmente falando. Então, é incrível, e tudo isso contribui muito pra minha musicalidade, pra nossa, eu acredito. Lucas, fala aí, fala um pouquinho de você. Poxa vida, é realmente uma coisa muito incrível, tal, é, na verdade, a gente vive comentando, eu e o Cleiton, mas, sempre que a gente tá junto, a gente comenta sobre tudo, sobre a vida, sobre essa vida que a gente leva, de conhecer músicos, e, talvez, vocês nem saibam, vocês que são ícones e são personagens, é uma palavra nova que eu aprendi, do samba, não saibam o quanto a gente, também, nós que somos filhos, admiramos vocês. É bom, a gente vive nessa atmosfera, tá sempre vendo com música, mas sempre que a gente tem a presença de alguém, ou eu na presença do pai do Clayson, ou na presença do pai do Samuel, ou de outros cantores que fizeram tanta história no meio da música, que a gente admira tanto, é, é sempre, parece que é sempre uma, uma coisa nova, parece que é sempre uma, a gente sempre quer aprender, sempre quer comentar, sempre quer conversar, a gente quer registrar esse momento, porque, além de nossos pais, vocês são os nossos ídolos, isso é bem legal. A gente não tem noção, às vezes, disso, né? Ah, eu acho que não, cara, não tem, a gente não tem noção, mas é bom saber, é bom saber, é prazeroso saber, aí é, é, meu velho, nós estamos no caminho. Na adolescência, o Lucas, o Clayson e mais um, alguns outros garotos, formaram um grupo Filhos do Samba, e aí tocaram por São Paulo, foi uma experiência muito legal, mas eu vou aproveitar e lembrando disso, eu quero que vocês contem alguma coisa desse período, né, uma história bem legal, uma história que eu não saiba. O tempo do Clayson no grupo foi um pouco menor que o meu, então eu sei contar muitas histórias do grupo, do Filhos do Samba, porque eu fiz parte, né, desde o começo, mas nós fundamos o Filhos do Samba, na intenção de aprender, a gente tinha uma vontade imensa de aprender da forma que vocês aprenderam. A gente não queria, a gente não queria, claro, tinha coisas que a gente acabou nem passando pelo nome, né, pelo nome que a gente carregava, e coisas que a gente, que foi aliviado pra gente, mas a gente queria aprender mesmo, ir nas casas, a gente não queria que ninguém pagasse nada pra gente, queria, com a nossa força, com a nossa força do show, ir fazer os shows, e voltar contando a notícia, pra que isso fosse uma vitória inteiramente nossa. Tem alguma composição dessa época aí? Tem, é, quatro cantos é do Tiago, essa música é, podemos tocar? Vamos lá. Essa música é do Tiago de Oliveira. Essa música é assim, né? Eu estou apaixonado por você viver como tudo é lindo Acordar sempre ao seu lado ao amanhecer Como tudo é lindo e viver esse amor Com você é tão bom Causa um brilho no olhar Dando luz à escuridão E o sofrer que não tem vez Foi pra longe de mim Prometeu não voltar Me deixando feliz E assim Teu amor me conforta Coração Que de emoção transborda Valeu a pena esperar Aos quatro cantos vou gritar Que eu te amo Ai, como eu te amo E assim Teu amor me conforta Coração Que de emoção transborda Valeu a pena esperar Nos quatro cantos Que de emoção transborda Que de emoção transborda Que de emoção transborda Que eu te amo Por ouvir a sua opinião Também Que de emoção transborda 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 Que de emoção transborda